Eu sou o seu povo Vamos escolhidos pra brilhar a tua luz E dar a história em nossos corações Ate a chama da tua paixão Só corpo, só coração Só desejo de ser teu amor Nada poderá Hoje em dia, eu sou o meu som Tuva cruz como você vai O que você vai Cristo rei O mundo te conhece Como você espalha O AÇÃO, AÇÃO E É SOMOS QUE É POR VOCÊ Com Desses solidos pra brilhar a TUA LUZ Mudar a história em nossos corações Arde a chama da TUA PAIXÃO Um só corpo, um só coração Um só desejo de ser tuas mãos NADA PODERAMO PODERAMO O AÇÃO, AÇÃO NADA PODERAMO O AÇÃO, AÇÃO Obrigado.